Vai, vai, que menina Eu te amo de noite de ta... Vai dar, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai Segura, quem começa essa bodega? Eu começo, eu começo E o Raulze na voz, 30 segundos ladrão Eu quero ver, eu quero ver Tô suave, sem rima, suporte Cê perdi o energético, a vibe pra sua morte Dessa forma que eu vou brincando com as palavras Agora eu magma na sua mente, hoje lava Mas eu vou chegando mano, aí Tô suave, tô tranquilo, não sou chicano Agora eu tico, teco, na sua mente Tranquilidade que eu vou pegar o hip hop e as vertentes Não tente olhar pro chão, presta atenção Na ideologia que eu chego com tal precisão Íris com íris, forma um arco Cê sabe na batalha, não é narco Traficante, eu não sou narcos, não tô barco Também jogo no Palmeiras Cê sabe que a minha rima é como se fosse a barreira De Roberto Carlos arrumando uma chuteira E uma de Trivela vai quebrar todas as tristeiras Pede vibe de energético, então você não engane Energético, sua vibe que eu tô em goti tsunami Então você entende, tudo bem como é que tá É Red Bull, então entende que é sem vodka Porque eu vou de carro embora, hoje eu sei Porque ele é o meu, é o Uber Porque eu sei que esse trouxa que eu não paguei O verso é diferente, você sabe É só esse trocadilho bem forçado Pagando de Kamikaze E aí o tico e o teco, o teco e o tico É sempre a minha rima Não sei se cê é burro ou se cê é esquisito Você nunca se muda, ô meu parça É sempre o mesmo jeito Trocadilho forçado, piada sem graça Porque você não muda, tudo bem, tenha dó Eu não preciso de meu house Que minha casa é uma só Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima, tome o Rouser Refel Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, Refel Lecon nasce, filho Mata ele, porra Pega o mic dele que é melhor Esse aqui é melhor, meu parceiro O jeito de rimar dele É legal, mas você vai vendo Eu não sei se você tá cantando Ou se você na rima Você tá me gemendo É O cara já cansou e cê em cima Que é letal E aí, olha só Sua rima não tá no quase O beat é o seu negão Em cima cê quer ter a base Oh, que legal Falo pra você na timeline Uma sentada forte pra você É uma punchline E aí, olha só Que o bagulho é louco Ele quer cantar Só que aqui cê é escroto Então não venha cantar Só venha com rima Se cê não tem o que falar Você mantém a sua disciplina É melhor ter rima e ter ação Do que fazer vozinha Engraçada só pra chamar atenção Tá suave mano, vou fazendo A rima é que ela é boa e improvisada Não falei de trocadina Não falei de forçadina Eu também não falei das vozes Da sua intercalada Diferente de você, entendeu? Sabe que a minha rima se comprometeu Eu vou fazer na rima como Passar do tempo Eu acho o reféu que cê se vendeu Você é vendido, é fracassado É um idiota, não vou falar palavrão Porque Deus me ensinou Porque eu não preciso de palavra de baixo calão Pra ganhar de você Não preciso de calão Cê sabe que agora eu vou falar E nessa minha mente agora Com certeza nessa rima eu vou me abalar Cê fala de negão Então passamos assim A rima que agora é assim Foi que eu represento a minha cor porque eu sou cinquenta Tom Jobins Diferente de você Cê sabe que agora é humano Independente dessa batalha Agora é você que fica tocando os pianos Terceiro! 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 Chama na chinela, jurados Três, dois, um Terceiro! 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 Família! Diz o que o Brasil gosta É que é bem desgraçada toda Carai! E aí? Ai, carai! Todo mundo com a mão pra cima Pra celebrar esse terceiro round Naquela energia sincera Eu falei de punchline Ele cinquenta tons de cinza Não tá bom Eu tenho medo O que que você tá fazendo Esse som Eu falo dum bagulho Ele vem com essa postura Cinquenta tons de cinza No negão te fez tortura Suave agora a dissertativa É que a minha mente Pega uma frase e deriva Você não entende Que você já tá meriva Tranquilidade, irmão Faça sua mente e me insativa Eu tô em meriva Mas a sua rima é leve Eu tô em meriva Tá empatado com meu mic Hoje é o voto de Minerva Então você entende Tá avante Hoje é Minerva Não vai ter voto E nem vai ter um chapéu falante Você quer trocadilho? Aí toma seu couro Pega seu voto de Minerva Você é Rodrigo Santoro Aê! Você é touro Otário Você sabe Verdade Que cabe Sentimento Você é precário Rodrigo Santoro Forçado Essas rimas Se orientam Rodrigo Santoro E nem com 300 Você aguenta E aê! É isso Mas não fala Que é sério Eu não tô shared Mas hoje você perde No império Tudo bem Agora na tendência aumento Vou fazendo a minha rima Demonstrando o talento Você quer falar de Rodrigo Santoro? 300 300 é uma numeração Ganhar Já é outros 500 Ó o papo desse cara De Rodrigo Eu nunca paro Rodrigo Santoro Pra ganhar Rodrigo Só tem paro Eu não preciso 300 Você tem a dó Império de líder Que é cuzão E eu vou me garantir Bem só Pode garantir Bem só Sua ideia é reta Pelo Rodrigo Faro Já senti que as suas ideias É uma merda Então presta atenção Minha rima é conteúdo Diferenciação de merda Pra concentração de adulto Ah, falar de Rodrigo Faro Vai pra puta que pariu Falando de Rodrigo Faro Se você acha o melhor do Brasil Então tá longe disso Sua ideia não é reta É muito Rodrigo Faro Pra pouca pensamento De Patrícia poeta Pode entender Que hoje eu vou falar A Patrícia não é poeta Mas o otário eu vou pilar Ae Minha gente nessa rima Eu vou falar Ideologia do Maurício E hoje aqui eu vou matar Vamos nessa batalha família Caralho 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 E aí É louco Parece aqueles campeonatos De tapa na cara Vamos lá Barulho Parasíma do Reféu Mil Rausen Jurados 3, 2, 1 Mil Rausen Finalista Palmas pro Reféu Aí pra mim